As imagens impressionam e mostram um pouco do volume de óleo encontrado na faixa de areia do litoral cearense. Manchas que tem preocupado pesquisadores e instituições ambientais por conta da época de desova das tartarugas. Muitas tartarugas estão vindo desovar e estão encontrando praias oleadas. E se esse óleo não for limpo imediatamente, ele pode ser soterrado e afetar os ninhos. A gente também teve notícias de filhotes que já estão nascendo e um filhote que ficou preso no óleo. O banhista desavisado devolveu ao mar, mas a gente pede que não devolva os animais ao mar. Principalmente se eles tiverem oleados que eles precisam passar por um atendimento veterinário de urgência. Até o momento, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente já recolheu das prefeituras 20 tambores de 200 litros. Ou seja, cerca de 4 mil litros de óleo que foram coletados nas praias de Aracati, Fortaleza, Calcaia e Trairi. No fim de semana, também foram encontradas manchas de óleo em todas as praias do Trairi. Bem como em Icapuí. E a orientação da Secretaria do Meio Ambiente é que as prefeituras fiquem em alerta e façam monitoramento para no caso do surgimento das manchas de óleo fazerem a retirada de forma correta. O que se sabe até o momento é que a correnteza esteja levando essas manchas do litoral leste para o oeste. Essa semana seguiremos no recolhimento desses tambores que surgiram também, o óleo surgiu também no litoral oeste. Então estamos programando a logística dessa semana que é bastante recolhimento e vamos ainda essa semana levar a primeira carga de óleo para a incineração lá na Apodi. Para intensificar as ações de monitoramento nas plataformas da bacia Ceará-Potiguá e na região litorânea, a Coordenação Geral de Emergências Ambientais do Ibama enviou ao Ceará a aeronave Poseidon. A ideia é monitorar a costa cearense e identificar a presença de óleo na superfície do mar. É um material mais natural, ainda cru. E aí junto com esse laudo vieram três hipóteses. Primeiro é que seria algo natural mesmo, um material que estaria jorrando da plataforma continental entre a bacia do Ceará e a bacia Potiguá. A bacia Potiguá é conhecidíssima pelo seu potencial petrolífero. E as outras duas hipóteses envolvem duas questões relacionadas a acidentes. Uma em função de um processo de exploração do material por concessionária ou por acidente de transporte entre navios, esse material entre navios, mas também com o mesmo tipo de óleo, um material ainda cru. Nós estamos aguardando os outros dois laudos, do Labomar e da Capitania dos Portos, para poder comparar e aí preparar um relatório que vai ser encaminhado para as instituições para tomar a providência do ponto de vista de investigação. O governo estadual tem feito vistorias constantes nas praias e orienta a população para não tocar nas manchas.